Sai de bike, eeeh, facada! Porra, compra um bife da facada, caralho! Dando facada na senhora à toa, porra! Chato isso, né? Se for roubada, dá facada! Saiu paródia nova no canal do Tiro Limpa! Saiu, diga lá, saiu, ela diz! Tá engasgando! Tá engasgando! Passpação do índice! Arrasta a tela pra cima que vai direto pra paródia assistir e clica em gostei lá, hein? Tá engasgando! Saindo da gravação, direto pra gravar mais uma paródia! Mais uma paródia! E que cabelo é esse? Tá acabando o filme, nós vamos dar um jeito desse cabelo! Bem na tua cara! Difícil fazer aqui, hein? Mas, pra evitar, fez umas segundas vozes aqui que dá pra ninguém fazer, viu? Cheguei! Tá difícil que eu tô tentando fazer igualzinho aqui pra fazer a segunda voz igual e não tô achando as vozes! Mas vai dar certo! Vamos fazer aqui! Vai ficar massa, hein? Soa cara a paródia! Relaxa! E quando vai sair o índice? A paródia? Só quando sair o videoclipe de Anitta aí! Vai sair minha paródia! Mas vai ficar bem legal, hein? Ei! 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 Não dá! Tchau!